As aulas presenciais já começaram na UFSCar. Para receber os estudantes, a universidade preparou a campanha Acolhimento Legal. O objetivo é incentivar ações de recepção dos estudantes e combater a violência dos trotes dentro e fora dos campi da universidade. Mas, por que combater o trote? Trote, a gente poderia definir a própria palavra como violência corporificada no próprio trote. Quer dizer, na própria palavra trote, ela incorpora a violência. Porque o trote vem dessa ideia do cavalo que aprende a trotar, ele não nasce sabendo. E, portanto, essa condição de domesticação do cavalo é incorporada pelas práticas do trote, de modo que quem aplica o trote, seja ele em qualquer circunstância que for de ordem física ou psicológica, a pessoa que aplica se sente no direito de domesticar aquele que está sofrendo o trote, como se fosse um cavalo, como se fosse um animal. Antônio Zuin pesquisou a prática dos trotes nas universidades de 2000 a 2002. Para ele, não há trote sem violência. Não é por acaso que a palavra calouro, ao invés de ser pronunciado dessa maneira, é pronunciado como bicho. Quer dizer, o calouro é tratado como bicho, como um animal que precisa ser domesticado. E o trote, por ser violência corporificada na linguagem, parte do pressuposto de que alguém se julga superior a outro no sentido de domesticar. E esse clima a universidade não pode, de forma nenhuma, reforçar. Pelo contrário, ela tem que combater. E se na teoria o Fiscar já é referência nas pesquisas sobre trote? Na prática, a universidade tem buscado alternativas para um acolhimento mais humanizado. O Fiscar tem uma política de ser totalmente tolerância a zero contra qualquer tipo de violência. A entrada na universidade precisa ser celebrada, a diversidade precisa ser celebrada, o respeito é muito importante para a formação das próprias pessoas. Então, não há espaço para qualquer tipo de violência, discriminação, preconceito, dentro de uma universidade, e sobretudo de uma universidade pública. E o trabalho de combate à violência também ganha reforço por parte dos estudantes. Um exemplo é a Rede Recanto, que realiza, entre outras ações, um trabalho nos eventos universitários. Nas festas, o grupo faz a escuta, intervenção e encaminhamento de casos de violência. A ideia deu certo e tem transformado as festas universitárias em São Carlos. O pessoal comenta que faz bastante diferença. Hoje em dia já tem uma bastante mudança na cultura universitária. E praticamente todas as festas já têm algum tipo de acolhimento. Parece que incomoda esse cuidado com as pessoas. Não é mais um negócio assim, você vai na festa, você está cada um por si. As pessoas se ajudam, as pessoas estão criando essa rede de estar lá uns para os outros e ajudar a prevenir a violência juntos. Além das campanhas formativas e educativas, como a do acolhimento legal, a UFSCar conta com espaços institucionais que cuidam de maneira permanente do combate à violência. Todos também com atendimento presencial. Além da questão da confraternização, que acho que é fundamental também, é procurar desenvolver formas de humanização na recepção dos calouros na universidade. Formas de humanização. O calouro não é bicho. Ele não precisa ser domesticado e nem deve ser domesticado. Bicho na UFSCar? Só esses.